Bom dia família, uma boa tarde, uma boa noite para quem não me conhece, prazer, eu sou o Rodolfo, família iniciando mais um vídeo aí no canal Pit Games, hoje voltando com os cães para casa, mais algumas dicas muito importantes, espero que vocês gostem do vídeo, não esqueça, deixa aquele like, comenta, compartilha com os amigos, estamos de volta, Deus abençoe a todos. Põe a coleira, mas não limita ele, porque ele não vai entender a guia como negativa, de segurar, tá, então a gente não limita, a gente põe a coleira, aqui ó, a guia, boa, não limita, pra ele entender que a guia, ele ainda tá livre, tá bem, não relacionar com a almoço, tá? Muito bom! Boa, aqui tá o... É dali do parque. Da onde? Ah, dali? Daqui. Ah, é verdade. Quando eu trouxe o rocão, eu vi. É, mas eu ando coelho lá pra baixo, agora. Aqui ó, foi aqui, ali, tá? É. É, tudo de baixo que de baixo. Ali ó. Agora o que eu faço, ó. Pego na coleirinha. Opa. Ó. E aí, essa sacola aqui, que tá no morrido. Escaparam tudo. A gente vai guardar ele. E encerrar o treino. Ó, sumiu, 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 sumiu. Ó lá. Guardar minha boca. Guarda aqui ó, sumiu. Tá vendo? Sumiu. Eles não são bestias, eles sabem que tá aqui dentro. Mas sumiu. Mas sumiu. Tá no seu pescoço. Aqui a minha alça da minha mochila ali ó. Comprou. Tem uma alça pra entrar. Tá no seu pescoço. Isso aí é. Tcharam, titanam, tcharam. Prochorra. Solto, livre. Por quê? De filhote, eles já aprendem que não pode correr, que não deve correr, que não deve correr, que não deve sair do nosso lado. Importante. Filhote saiu correndo, não corre atrás dele não. Deixa o filhote. Corre ao contrário, mas não corre atrás dele. Não pode correr na direção do filhote. Não ele acha que você tá querendo agredir ele, bater, acontestou alguma coisa. Aí que ele corre mais ainda. Tá? Então aqui ó, simples. Vou aproveitar o campo, aproveitar que não tem movimento. Vou chamar o voo. Vamos, Rosi. Vem. Vem pra frente. Dá as costas e não liga. Relaxa. Aqueles que não sabem onde eles estão, não sabem como que é as coisas, Então a tendência é eles te seguirem. Quando é filhote, você vai acostumando, que aí quando ele estiver adulto, você vai poder com segurança soltar o cachorro. Não vai ficar com o mesmo medo que eu tenha da perigosa. Eu fiz algumas solturas dela quando ela era mais nova, porém, eu fiquei muito tempo sem sair com ela, muito tempo sem sair de casa. Então, às vezes acaba e deixando a desejar nessa parte e a perigosa corre esse risco por conta que eu deixei a desejar. Não foi não foi o cão. Porque o cão tende a acostumar, entendeu? Tende a ver pessoas inuí, tende a ver carro inuí, tende a ver... Por quê? Você já está acostumado. Buzido, cabulado. Ei, vamos. Vem. 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 Olha lá. Agora eu pego. Buzido, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Isso. Isso, mulher. Isso. Agora, eu pego. porque ali passa carro, corre risco aonde não corre risco, você não precisa segurar, tá então aqui já começa a limitar, ó vamos aqui, ó vamos vamos isso 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 vamos, vamos, vamos hoje a gente tá cansado vamos, vamos, vamos 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 família o que acontece tem três coisas que pode ser feito com pessoas que tiveram os ossos a pessoa passa a mão ela vai socializar o cachorro o que acontece ele vai ver outras pessoas não vai nada negativo a associação que os cães vão ter é pessoas, carinho pessoas positivas vem vamos então não há nenhum mal nisso vem vem você deixa passar a mão você deixa interagir porque amanhã ou depois acontece de escapar acontecer qualquer coisa na sua casa ele não vai vir morder uma pessoa entendeu então você pode deixar porém existe algumas restrições porém vou dar um exemplo a gente tava subindo ali e o gordito tava parado o gordito tava parado não tava querendo subir a perigosa a cabulosa vindo e o gordito devagar ele viu o homem ele olhou pro homem perdeu o foco de mim certo se é uma criança por exemplo que tá distraída ela se perde no pai correto o gordito ia se perder de mim então por que eu não deixei ele passar a mão que eu tirei afastei puxei o gordinho pra isso pra amanhã ou depois eu ter certeza que ele não vai perder o foco de mim ou que não vai ver uma pessoa e sair correndo pra ser agradável ó aqui ó ela tem que começar a se virar tá vendo então com o tempo eles não vão tentar ir atrás de uma pessoa pra receber agradável entendeu então é importante você saber o que você pode fazer ou o que você não deve fazer socialização depois que a mente do cachorro já tiver certo você já não perde mais o foco já não perde mais a concentração aí você começa a socialização porque se você começar a socialização antes do foco o cachorro tende a a perder o foco toda vez que vê as pessoas ele vai correr em direção das pessoas vai correr em direção dos cães porque ele não teve trabalho de foco então é sempre ao contrário trabalho de foco antes não deixa ninguém ficar passando a mão trabalha o cachorro tá ligado no seu passeio tá ligado com você e aí depois vocês entram com o trabalho de socialização quando já estiver perfeito beleza então vamos agora é soltar eles em casa e também lavar o quintal pra encerrar o dia aí a gente encerra hoje treinando o André deu um gole com o Bulk o Bulk não tá treinando só dar uma passeada na matinha só pra gastar energia mesmo perder um pouquinho da gordura dele que ele tá parado também mas é isso treino um pouco treino tranquilo ó o Bulk não tá querendo parar tá vendo tanto que andou e tá quente quente que eu sou que tá comendo deixa eu procurar a sombra aqui pra ele aqui ó pra não machucar a patinha muito bom nós estamos chegando viu que eles andaram até mais tranquilo a salta tá muito quente aqui já tá mais fresquinha ó e ali começa a gravar sem costume como nós saímos e agora que da hora aqui é importante a gente já vem acostumando o bichão também ó com a segurança passa logo depois passa a mão não passa a mão não só pra ele não aprender tá ligado se não ele é depois ele vai aprender aí pra lá o que ele acha vai receber carinho esse daí é seu os olhos só ficando os olhos tá prodito pra dentro rapaz ó o cara cabeção é pra você sarar mesmo esse daí o que o dono faz o dono corre atrás do cachorro aí quando pega bate aí da próxima vez que ele for pra baixo que o dono chamar ele já vai falar vou apanhar só do tom de voz ele já fala vou apanhar ele ó corre então o que é o certo espero o cachorro vir o cachorro veio agrada não adianta sair correndo atrás do cachorro o cachorro vira caça ele de preso ele vira caça beleza que Deus abençoe a vida de cada um Rodolfo Péli Suza canal PutGames mais um vídeo na área aí e é nóis fui